O acordo de leniência, que é um instrumento tão novo e tem gerado um intenso debate entre jornais, sociedade, entre órgãos, ele é um instrumento que veio aparelhar o Estado a aprofundar a sua capacidade investigativa e melhor combater a corrupção. É importante a gente ter em mente que o acordo de leniência não serve para passar a mão, ele não serve para absolver as empresas que fizeram coisas erradas. Ao contrário, o acordo de leniência exige que a pessoa que fez aquilo errado, ela venha à administração, admita o que fez de errado e contribua com informações para o Estado para que o Estado possa desbaratinar esquemas de corrupção ainda mais graves. Importante também ter em mente que o acordo de leniência não vai isentar as pessoas físicas que fizeram, que cometeram crimes, de irem para a cadeia. Não é isso que serve o acordo de leniência. O acordo de leniência visa apenas responsabilizar a pessoa jurídica. Lógico, se a pessoa jurídica, empresa, conseguir trazer informações importantes, ela vai ter uma multa atenuada e ela vai poder ter isenção de algumas das sanções. Mais do que isso, a empresa, para fazer o acordo de leniência, ela tem que se comprometer a não retornar a fazer esses malfeitos. Ela vai ter que se comprometer com o mecanismo de integridade mais aprimorado e se submeter ao monitoramento da CGU por um longo período. Para que o acordo de leniência seja efetivo e seguro para o Estado, é importante que todos os órgãos que combatem a corrupção se articulem e façam trabalhos conjuntos. Mas cada um respeitando as suas competências, respeitando os limites das suas atuações. No final do ano passado, foi editada a medida provisória 703. Um dos principais objetivos dessa medida provisória foi possibilitar que o mistério público e a advocacia pública tivesse participação também nos acordos celebrados pela CGU. Essa participação garantirá que aquelas pessoas que possam contribuir com mais informações para as investigações tenham maior segurança e possam trazer essas informações para o Estado. Foi também garantido um papel de destaque ao Tribunal de Contas da União, por meio dessa medida provisória. O Tribunal de Contas da União será aquele que revisará o acordo de leniência celebrado pela CGU ao final do seu processo e poderá se manifestar se aquele débito que é devido pela empresa colaboradora, ele é suficiente ou não. Lembrando que a empresa colaboradora, ela não fica isenta de reparar todo o dano que causou. Isso está preservado e está preservada também a competência do Ministério Público e do Tribunal de Contas de fazer essa verificação. Considerando que o acordo de leniência é um instrumento muito novo, é natural que existam dúvidas, existam debates que precisam ser pacificados sobre como garantir a sua melhor aplicação. Recentemente, foi necessário que a CGU ingressasse com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que dirimisse dúvidas de como seria a interlocução entre a CGU e o Tribunal de Contas da União quando dá sua avaliação dos acordos de leniência. O Supremo Tribunal Federal informou que é necessário que o Tribunal de Contas verifique os acordos apenas quando dá sua celebração. Essa decisão garantirá que os acordos sejam conduzidos com uma maior segurança, garantidos que eles sejam feitos em articulação com os demais órgãos de controle, mas cada um respeitando as suas competências. É importante dizer que essa decisão não deve abalar a longa parceria que a Controladoria Geral da União sempre manteve com o Tribunal de Contas da União e com todos os outros órgãos de combate à corrupção. É histórica e de longa data essa parceria e os frutos advindos disso. Superada essa dúvida, tenho certeza de que os acordos de leniência terão maior segurança e poderão ser feitos com maior intensidade e maior eficiência, sempre visando o combate à corrupção. Se você tiver mais interesse de conhecer um pouco mais sobre o acordo de leniência, convido todos a visitar o site da CGU, onde você poderá ter acesso às normas que regulam a matéria e acesso a sobre textos explicativos sobre o assunto. Tchau, tchau.